Pessoal, hoje eu tô aqui, né, com meus amigos, que no caso é o Plik. Opa, e aí, pessoal? Beleza? O que quem fala é o Plik. E também meu outro amigo, que é essa ovelha aqui, ó. Essa aqui é ovelha, né? Uhul! Olha, ovelinha! Beleza, beleza. Tô brincando, Carlinho. E aí, Carlinho, tudo bem, mano? Tudo bom, meu querido? Como cê está, velho? Ó, tô melhor agora, né, com a presença de vocês dois aqui. E, pessoal, hoje eu tô aqui, né, com meus amigos, pra poder testar as novas maçãs aqui do Minecraft. Carlinho, chega aqui e abre esse baú. Olha só que da hora, mano. Nossa! E essas maçãs aqui, Carlinho, são normais, tá bom? Não vai acontecer nada se você comer, relaxa. Será que você começa essa maçã de grama? Eu vi um bloco de grama ou alguém? Não, eu não sei. Calma aí, que a gente vai descobrir aqui ainda no vídeo. Não, come não! Come não, Carlinho! Não vai isso, não! Não come não, Carlinho! Não come não, mas eu ganhei... Ah, o Plik ganhou um achievement? Isso, exatamente. Não come não. Mas, pessoal, essa aqui, né, é a ideia desse vídeo, que é mostrar pra vocês as novas maçãs aqui do Minecraft. E se vocês aí, né, curtiram essa ideia, deixa o like pra gente saber. E também se inscreve nos três canais, hein? Que, no caso, é o Plik, o Carlinho e também o Gui, porque a meta é um milhão de inscritos aqui no YouTube. Exatamente. E, ô, Carlinho, você tá zanzando pro lado do outro aí? Já fala uma palavra pro pessoal comentar. Ó, ó, comenta a palavra maçã mágica se você assistiu o vídeo até o final. Beleza, galera. Comenta aí maçã mágica, a gente quer saber se você viu o vídeo até o final, então, hein? E, pessoal, bora começar aqui a escolher as maçãs? Bora lá. Vamos, vamos. Ó, eu vou pegar a primeira maçã de cacto. Eu acho que ela vai acabar me espetando, o que vocês acham? Beleza, cada um vai pegar um cacto aqui, então. Beleza, vamos testar aqui, hein? Nossa, tem até maçã de cenoura? Como assim? Tem muita maçã. Ó, pessoal, vamos lá. Três, dois, um, vamos comer junto. Três, dois, 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 vai, vai, come. Carlinho já comeu a maçã dele, pera. Nossa. Ah, não. Que maçã é essa? Eita, minha tela tá girando aqui. Deu náusea, deu náusea. Nossa, que maçã ruim, sério. Essa literalmente é uma maçã ruim. Essa aqui eu não gostei não. Gente, eu tô curioso. Com a maçã de firework, o que será que vai acontecer? Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, Carlinho. Eu acho que tá na vez do... Eu acho que tá na vez do pico escolher a maçã agora. Isso, minha vez, minha vez, ó. Bom, vamos começar pelas mais comuns, vai. De terra, que a gente queria comer logo. Será que a gente vai andar pela grama, assim, vai, sei lá, começar a nascer terra? Olha, eu não sei. A de cacto, ela espetou e deu náusea. A de grama, o que vocês acham que vai dar? O que você acha, Gui? Eu tô achando que a de grama, sei lá. Será que a gente vai fazer as coisas crescerem rápido? A grama, entendeu? Que a grama não cresce? Vamos fazer uma plantaçãozinha pra ver? Boa ideia, tá? Boa ideia. Deixa eu pegar aqui, então, pra... Deixa eu entrar no criativo e pegar os itens aqui pra gente? Beleza. Já pega aí, então, os itens do criativo. Enquanto isso, eu vou comer na maçã. Mentira, eu vou esperar. Não, não tem que esperar. Ó, beleza, pessoal. Aqui, ó. Tem terra aqui, ó. Tá, toaranda aqui, então. Coloquei a sementinha. Beleza. Deixa eu voltar aqui pro modo survival. E, pessoal, vamos lá. Vamos comer a maçã? Tá, olha, eu acho que não vai, mas tudo bem. Come a maçã. Que? Que isso? Eu também. Eu tô com levitação. Ela deu levitação. Ela acaba falecendo. Toma, toma. Quando a gente cair vai ser muito ruim. Cai pra lá. Não, não, calma. Toma. Empurra na manha. Não. Não. Quase, quase que a gente... Quase. A gente acaba sendo abatido. Ah, pessoal, então essa aqui só faz levitar. E é estranho, né? Por que a grama levita, gente? Por que também, né? Eu acho que essa maçã não tem nada a ver do que ela tá mostrando. É, realmente. Gente, eu não achei que combinou o tema de grama nessa maçã, não, viu? Eu também não. Agora é a vez do Gui de escolher a maçã. Ó, vamos lá. Eu quero pegar essa aqui, ó. Que, no caso, é a maçã de linha. De linha? Nossa, essa daqui... Não, eu não vou nem chutar o que é essa. Porque a de grama fez a gente levitar, né? É. O que será que vai fazer na Inveral Homem-Aranha, tá ligado? Soltando teia. Uma boa ideia, Carlinho. Vai saber, né? Vai saber. Vai mais sentido, hein? E aí? Vocês querem descobrir agora? Vou lá. Vai. Vai, come. Eita. Calma. Ah, nossa. Não falo. Eu não caio. Você tá levitando também? Nossa. A gente tem gravidade, eu acho. A gente tá meio que voando aqui, ó. Nessa altura. A gente tem uma gravidade. É, entendeu? É como se a gente tivesse no criativo. Só que a gente não consegue subir nem... Nem descer. É, a gente tá... Sabe aí, descer. Vai acabar o efeito? Ah, tem três segundos, gente. Olha só. Nossa. Cara, que da hora esse efeito. Eu gostei. Eu também, eu gostei. Mas você tá no espaço, né? Você levitasse. Ô, Carlinho, se eu fosse você, eu voltava, viu? Acabou o efeito. E por enquanto, dessas três, qual que vocês mais gostaram até agora? Eu gostei mais da... Dessa aqui agora que Nessa comeu. É, eu também. Ah, eu gostei da de grama, viu, gente? Ah, eu preferi essa aqui. Não sei não. Carlinho, tua vez escolher a próxima. Ô, vocês perceberam que a maçã que Nessa tá pegando não tem nada a ver do que ela tá mostrando? Tem nada a ver. É, realmente. Não, nada a ver. Não, é, não fazia sentido, né? Porque a aranha, basicamente, em tese, ela solta a teia, né? Mas não fazia sentido a gente... Olha, eu peguei aqui a maçã de Firework, Blick. Ah, tu já foi nessa, Carlinho? Não, não falo só, velho, velho. Essa aqui, essa aqui, eu acho que podia deixar o final, hein, gente? Ah, mas, gente, não tem só essas maçãs aqui, eu acho não, hein? É, realmente, tem muito mais, pessoal. Tem muita maçã aqui. Bora lá, então, começa o vídeo, Firework. Vamos, eu comi aqui a maçã do foguete. Deixa nos comentários, galera, aqui, o que vocês acham que vai acontecer. Então... Nossa, que legal! Ah, não! Ah, não! Olha lá, eu caí no chão com muita força. Ah, eu tô bem. Eu tô dizendo que não é legal, não, viu? Todas as outras derrotaram a gente. Eu acho que eu fiquei meio bugadinho aqui, galera. Aí, desbugou. Mas essa aqui, eu achei interessante, viu? Se a pessoa tiver um e-lighter, essa aqui vale a pena. Ah, isso sim. Nossa, vamos fazer um teste agora, foguinho? Ó, diz aí. Eu vou pegar um e-lighter aqui no criativo, pra ver. Ah, beleza. Eu vou mandar maçã aqui pra todo mundo de novo, essa aqui. Pera aí, cadê? Nossa, pessoal, olha só, é muita maçã. Não tem como mostrar tudo nesse vídeo aqui, não, hein? Deixa eu pegar aqui, ó. É, vamos fazer bastante vídeo mostrando as maçãs. Beleza, mandei três maçãs aí e vou mandar e-lighter pra vocês também, ó. Beleza? Pega aí. Beleza, olha. Já peguei a minha, já peguei a minha. Tá, vou jogar isso aqui fora. Cadê a maçã, do Firework? Eu joguei no chão, mas tá com o Pliq, eu acho. O Pliq pegou tudo nesse mesmo maçã. Então, né, gente? Eu peguei assim. Aí, ó, ninguém quer me deixar com a maçã. Calma. E aí, pessoal, vamos fazer o teste aqui agora? Vamos, pera aí, vamos vir aqui nesse morrinho aqui, ó. Ó, e pera aí, eu não sei se vocês perceberam, mas quando a gente come a maçã, a gente meio que sobe sentado. Vocês viram isso? Verdade, né? Mas uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é que eu não sei voar com elaita, tá? Então, se precisar fazer alguma coisa, vocês me avisam. Pessoal, é só você apertar o espaço. Ô, pessoal, deixa eu ir primeiro. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero comer a maçã no ar. Vamos lá, no ar, no ar. Vai, vai, vai. Ih! Não! Conseguei! Nossa, quase que você não foi. Consegui, mano. Legal, grande a vez. Ô, Pliq, você quer ir primeiro? Eu não sei voar. O que tem que fazer, Carlinho? Toma a maçã e voa. Tá, eu vou tentar. Tem que segurar o espaço, Pliq. Segura o espaço. Tem que segurar o espaço. Isso, boa. Consegui, consegui, gente. Deu certo. Vai, Carlinho. Nossa, quase Carlinho tocar no chão. Boa. Cadê? Nossa, o Carlinho conseguiu. Boa, foi ótimo. Boa, pessoal. Nossa, que legal. Esse aqui foi legal demais. Eu gostei, hein? Bom, basicamente, isso daí vai ajudar em duas coisas, né? A se locomover e a se alimentar. É dois em um. É verdade. Ô, e sobrou maçã aqui, ó. Vocês não querem fazer um teste nessa comenda que é agora aleatório? Eu acho que essa aqui de Enderman vai teleportar nós pra algum lugar. O que vocês acham? Ah, eu acho que eu quero comer a primeira sete de bolo, hein? Quem tem que escolher agora? Ih, eu acho que é a vez do clique, Carlinho. É verdade, é do clique, ó. Já vou ter a maçã no... A do bolo, a do bolo. A do bolo, né? Eu tô com fome. Vamos lá. Será que a do bolo vai regenerar a toda fome? Talvez se regenere, né? Eu acho que sim. Ah, eu acho que sim também. Pode ser? Vai, come. Comi. Comi. Eu ganhei um efeito chamado... Take cake. Ô, bolo. The cake. É? Entendi. O que eu faço com isso? Com esse efeito? Eu não sei, mas... Nossa, você tá virando bolo aqui, ó. Onde a gente pisa, vira bolo? É aqui, ó. Ah, não é possível. Pera aí, pessoal. É porque como aqui tinha essas camadas de neve, eu acho que não tava funcionando, entendeu? Acabou o efeito. Vamos pegar a maçã de novo? Pode testar? Deixa eu pegar aqui pra gente de novo. Calma aí. Pega aí, pega aí. Nossa, que foi interessante, viu? Aqui, pessoal. Toma aqui, ó. Uma pra cada um aqui. Pega aí. Muito obrigado. Pega aí. Come aí. Vamos fazer o teste de novo. Vai. Nossa, isso mesmo. Vai virar bolo mesmo. Nossa, essa aqui é interessante, viu? Essa é muito roubada, porque a gente basicamente tem muita comida aqui. Nossa. Ah, mas o bolo some depois, parece? Ah, não. Ah, então é inútil. Não quero mais. Não é ruim, gente. Não é ruim. Essa aqui me iludiu. Não gostei. É, parece a morena. Nossa. Ô, Gui, agora é só a vez de escolher as maçãs. Beleza. Eu vou escolher essa aqui de cenoura. Vamos deixar aqui teleporta por último aqui. Eu acho que teleporta. Tá, vai. Vamos comer. Carrote ou apple. Vai comer. Olha, essa aqui eu acho que não vai fazer nada. Nossa. Essa aqui é muito boa. Essa aqui é muito boa. Nossa, essa é muito boa. Pega antes que suma, gente. Vai que suma isso aqui também. Pô, o que aconteceu comigo, gente? Que isso? O que aconteceu? Eu sou um lugar. Eu sou um lugar. Aí. Eu sou um lugar aqui, né? O plico tava caindo. O que que é? Eu vou tirar esse eletro. Eu vou tirar. Eu tirei já, amigo. Eu já tirei. Ó, beleza. Sobrou aqui agora a última maçã, que no caso é o Carlinho, mas só tem essa pra escolher. Então vamos pegar isso aqui. Ó, Carlinho, calma aí. Eu tenho um desafio, gente. Eu tenho um desafio. Antes de comer essa maçã, vem aqui todo mundo na ponta da montanha e aponta lá pra aquela outra montanha, pode ser? Será que vai teleportar nós pra lá? Será? Vamos lá. Tô comendo, vai. Nossa, eu fui mesmo. Fui mesmo também? Nossa. Vai longe. Essa aqui então é a melhor maçã de teleporte? Nossa. Cadê vocês? Eu voltei aqui pro Spawpoint. É, eu fui eliminado. Eu tô em um lugar muito aleatório. Calma, deixa eu mandar o Carlinho de volta pra cá. Pessoal, sim. Aí, agora eu encontrei meus amigos. Pessoal, viajou no tempo. Essa aqui eu gostei, hein? É. Também. Será que ela realmente funciona? Você mira no lugar e teleporta pro lugar que você mirou? Ó, eu acho que foi isso, Carlinho. Porque eu mirei na montanha e eu fui pra lá. Nossa, então é muito bom essa maçã, né? Ó, boa demais. Eu também classificaria uma das melhores, vai. Ah, eu também. Só que, pessoal, tem muita maçã pra mostrar, cara. Eu acho que esse vídeo tá ficando muito grande. Então a gente vai mostrar no próximo. É verdade, ó. Gente, se vocês gostou de alguma maçã, comentem nos comentários qual foi a maçã que vocês mais gostou, né, gente? Ó, é isso aí. Deixa nos comentários que a gente quer saber, beleza? Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, né? Se vocês curtiram, deixa o like pra gente saber. E também se inscreve nos três canais, hein? Que, no caso, é o Carlinho, o Plik e também o Gui. Porque a meta é um milhão de inscritos aqui no YouTube, hein? É isso aí, galera. Deixa o like aí e se inscreva no canal. Então, é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau!